Música Esse projeto é um projeto, o primeiro projeto nosso, o Encontro de Violeiros do Brasil, que busca reunir, resgatar e dar voz aos violeiros brasileiros. E é um projeto que só é possível de ser realizado porque existem pessoas que acreditaram nele. Música Eu fiquei muito feliz, isso aí tem tudo a ver com a nossa cidade, a nossa identidade. Nós queremos resgatar não só o turismo, mas também as raízes, né? Porque a nossa cidade é extremamente rural, sertaneja e eu acho que está ótimo, fiquei muito feliz. Música Muito importante a gente estar trazendo isso pra cá. Muito feliz, vamos dizer, junto com toda a população, estar prestigiando e poder dar essa possibilidade para o município de Coromataí e para a população. Música A característica raiz já está no nosso sangue desde nossos alunos, nossos pais. E a gente continua mantendo essa tradição, né? Eu sempre sinto que tão pouco espaço na milha, esse tipo de música tem, quando a gente tem um espaço disso aqui, tem que ser muito bem aproveitado. Música Isso aí tem a ver com a viola, com o resgate das raízes. Música 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 Nós vamos estar em Rio Claro também no dia 1º de abril, às 19h, na antiga estação ferroviária. Estaremos levando esse projeto também para outros locais. Música 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 Música